Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, todos os dias eu recebo muitas perguntas em relação ao empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Muitas pessoas até contrataram um suposto empréstimo consignado. Vamos entender nesse vídeo aqui, porque eu trago, pessoal, olha só, eu trago informações oficiais da Caixa Econômica Federal e também do Banco PAN, porque muitos correspondentes bancários estão fazendo o empréstimo consignado em nome do Banco PAN. Me acompanhe porque eu trago todos os detalhes e vou esclarecer o que pode estar acontecendo, tá bom? Claro que eu também vou aproveitar a oportunidade e te convidar a se inscrever aqui no canal Programas Sociais, caso você ainda não seja um inscrito. Aqui embaixo desse vídeo está o botãozinho em vermelho inscrever-se, então já faça isso agora e também ative o sininho de notificações, para não ficar de fora de nenhum vídeo que eu posto aqui no canal diariamente, tá? Mas vamos lá, pessoal. Primeiramente, é bom vocês entenderem que o empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil ainda não saiu. Bom, agora eu vou passar para vocês o que a Caixa Econômica Federal informou, tá? Abre aspas, a Caixa Econômica Federal informa que o empréstimo consignado do auxílio ainda não está disponível em nenhum banco. Não compartilhe os dados da sua conta e aguarde novas informações, fecha aspas. Essas são informações, pessoal, oficiais da Caixa Econômica Federal, tá? Porém, olha só, alguns correspondentes bancários estão fazendo um pré-cadastro e fazendo a contratação do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil em nome do Banco PAN. No entanto, pessoal, informações divulgadas pelo portal da UOL na última semana mostram que o Banco PAN ainda não sabe exatamente se pretende liberar o consignado. Olha só, abre aspas, a definição das condições a serem praticadas encontra-se na dependência da regulamentação por parte do governo federal, fecha aspas. Disse o Banco PAN em resposta à reportagem do portal. Ou seja, pessoal, o Banco PAN, após a regulamentação através do Ministério da Cidadania para o empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil, apenas após essa regulamentação é que o Banco PAN vai analisar se realmente é viável para eles, tá? Por enquanto, eles ainda não estão fazendo a liberação do empréstimo consignado. Por quê? Porque ele ainda não existe, tá? Então, vamos continuar aqui. Nos últimos dias, algumas financeiras ligadas ao Banco PAN começaram a oferecer o consignado do Auxílio Brasil por conta própria. Em regra geral, estas empresas não estão fazendo nada de errado do ponto de vista da lei. Elas apenas estão pegando os dados dos cidadãos e guardam as informações para quando o crédito for liberado. É uma espécie de pré-cadastro, tá? Sem regulamentação por parte do Ministério da Cidadania, várias financeiras estariam oferecendo juros mais altos do que aqueles que os bancos normalmente oferecem. Ainda segundo a reportagem, em alguns casos, o cidadão poderia ter que pagar até 98% de juros ao ano, ou seja, quase o dobro do valor. Caso, pessoal, vocês tenham enviado seus dados, não se preocupem, porque olha só, o simples envio dos dados para as financeiras não é automaticamente um problema. Segundo especialistas, o cidadão só poderá solicitar o consignado independente do banco se verificar as condições acordadas com as mesmas. Bom, a medida provisória, ela trouxe uma modificação nisso, tá, pessoal? Então, vou ler aqui para vocês, olha. Antes de firmar o contrato de operação de crédito consignado, a instituição financeira deverá entregar ao solicitante demonstrativo que especifique o valor remanescente dos seus rendimentos líquidos mensais após a dedução da prestação mensal, bem como a taxa de juros a ser aplicada, o custo efetivo total do empréstimo e o prazo para sua quitação integral, diz a medida provisória do consignado, tá? Os bancos ainda não estão realizando o empréstimo consignado, porque eles estão à espera da regulamentação por parte do Ministério da Cidadania, tá? Então, pessoal, o que acontece? Apesar da medida provisória dizer isso, que apenas após o banco, o correspondente bancário, a financeira, te mostrar taxas de juros, enfim, poderá ser realizado o empréstimo consignado? Sim, na teoria, na prática, nós sabemos que as coisas muitas vezes funcionam diferente, tá? Então, você que passou ali os seus dados, porque eu sei que tem muitas pessoas, muitas pessoas já me procuraram com esse problema, então, o que que acontece? Você que passou ali os seus dados pessoais, que fez um pré-cadastro e depois disso verificou que foi liberado o empréstimo no seu nome, pessoal, olha só, você tem que cancelar, você tem um prazo para cancelar, caso a instituição financeira não queira fazer esse cancelamento, você pode sim entrar em contato com o Banco Central, o Banco Central é o órgão que cuida das, dos bancos, tá? Para empréstimo consignado, então, é importante que você faça isso o mais rápido possível, caso você não queira fazer aí o empréstimo pessoal, tá? Por que que eu digo que é o empréstimo pessoal? Porque vocês ainda não podem fazer empréstimo consignado, não tem regulamentação, aí vocês vão me perguntar, mas Fabiane, não vai ter? Vai, provavelmente vai, nós não entendemos o porquê que não tem ainda, tá? Mas no momento, pessoal, não existe ainda regulamentação, no momento não existe o empréstimo consignado, o presidente ainda tem que assinar a medida provisória, ele pode fazer isso hoje mesmo, enquanto eu estou aqui falando com vocês, ele pode estar assinando a medida provisória, sim, a regulamentação pode sair hoje, pode sair amanhã, pode já começar a fazer o empréstimo consignado, mas nesse exato momento, ainda não tem, tá bom? Então, o que eu aconselho vocês a fazerem é esperar, pessoal, espera um pouquinho mais, não custa nada, vocês já esperaram tanto tempo, vocês nem podiam fazer empréstimo consignado, tá? Então, pessoal, para vocês não correrem o risco aí de ter um problema ainda maior com o empréstimo pessoal, que a taxa de juros é muito grande em relação ao consignado, Então, espera mais um pouquinho, espera para saber se realmente vai sair a regulamentação, se quando o presidente assinar, pessoal, calma, não tenha pressa, espera, porque se você fizer o empréstimo pessoal, você não vai poder contratar o empréstimo consignado, tá bom? Deixa aqui nos comentários, você fez o empréstimo consignado, esse pré-cadastro, como que é, pessoal, como está a sua situação em relação ao empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil? Deixa aqui nos comentários, tá? Vou pedir para você também encaminhar esse vídeo para que outras pessoas saibam que ainda não saiu, porque eu sei que muita gente está fazendo o pré-cadastro e muitos correspondentes bancários, muitas financeiras estão usando de má fé, porque estão ali, não vou dizer a palavra enganando, tá, pessoal? Usando de má fé mesmo, porque na hora que você contrata, na hora que você manda a sua documentação, automaticamente ou não, eles já fazem o empréstimo no seu nome com uma taxa de juros muito maior, como eu já fiz outros vídeos aqui falando para vocês, de casos reais do que está acontecendo mesmo, tá? Inclusive, o que eu trouxe aqui hoje da Caixa Econômica Federal é real, é oficial do Banco Pan também, então, pessoal, tomem cuidado com as suas informações, tá bom? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber se você fez o pré-cadastro, se você pretende fazer o pré-cadastro. Meus amores, beijo muito grande no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.